Isabela Almeida Rodrigues diz que é preciso melhorar a qualidade do serviço prestado pelos CTT na região. A cabeça de lista do PS pelos Açores às legislativas de 6 de outubro reuniu-se hoje com a direção da empresa em Ponte Delgada. A cabeça de lista do PS às eleições legislativas nacionais falou na necessidade de resolver certos constrangimentos de forma a possibilitar uma prestação de serviços de qualidade e de proximidade. Há constrangimentos na prestação deste serviço que importa resolver. Não é aceitável que uma carta demore uma semana para fazer o seu percurso dentro da mesma freguesia. Este é um exemplo a juntar, por exemplo, aos dados da ANACOM, na avaliação que fez, e que indica que 6,5 milhões de cartas no ano passado levaram demasiado tempo a chegar ao seu destino. Penso que a próxima legislatura é a oportunidade certa e o tempo certo para avaliarmos o modelo e as condições de prestação do serviço postal universal, uma vez que o contrato de concessão deste mesmo serviço termina a 31 de dezembro no próximo ano. Isabel Rodrigues reforçou a ideia de que os candidatos do PS à Assembleia da República tudo farão para defender os interesses dos açorianos. Aquilo que a candidatura do Partido Socialista se propõe fazer é acompanhar este dossier com grande proximidade, acompanhar esta avaliação e defender intransigentemente os interesses dos açores, porque importa não só a calcular as questões relativas à carga que vem do continente para a região, mas também a carga e outros serviços que se movimentam dentro das próprias ilhas e interilhas. E portanto estaremos muito atentos a este assunto. A candidata do PS diz ainda que foi na sequência da privatização dos CTT do governo PSD em 2014 que muitas sedes de conselho ficaram sem a respectiva estação.